As manhãs de domingo são para praticar desporto, correr, saltar, estar com os amigos, como são boas as manhãs de domingo, principalmente aqui na região Saloia. Nas manhãs de domingo também se pode tomar um bom pequeno almoço, ai não! E regalar a vista com esta paisagem da nossa região Saloia. Como é bom, ao domingo de manhã, abrir a janela do quarto e ver estes animais felizes e contentes. É de fazer inveja. Nós devemos dar valor àquilo que temos. E aqui, na região Saloia, uma das coisas boas que temos é a paisagem. Este verde de fim de inverno, nesta manhã chuvosa, mas tão bonita. Esta é a nossa magnífica região Saloia, uma das regiões mais bonitas de Portugal e com um povo magnífico, o povo Saloio. Há um velho ditado popular que diz Palavra de Saloio vale mais que uma escritura. A melhor coisa é viver na região Saloia, é amar esta região e é desfrutar a grande sorte de viver aqui. Bendita estrada que nos traz a este lugar. Ah, grande região Saloia!